Ricardo Ribeiro Duque, de 23 anos, foi visto pela última vez no domingo, quando saiu de casa para ir ver a namorada e não voltou mais. O jovem trabalha como vendedor numa loja em Campinas e também é motorista de aplicativo. A polícia já começou a investigar o desaparecimento do Ricardo desde que o caso foi registrado na Polícia Civil. Inclusive, essa responsabilidade é da doutora Ana Paula, aqui da Delegacia de Investigação de Pessoas Desaparecidas. Delegada, como que a polícia tem conduzido essas investigações? Desde o registro da ocorrência pela família, a Polícia Civil já deu início de imediato as investigações. A fotografia da vítima já está divulgada no portal de pessoas desaparecidas. Já foi criado um alerta com a informação de que essa pessoa está sendo buscada por seus familiares. Qualquer policial que pertence às Forças de Segurança do Estado de Goiás já pode acessar o sistema com essa informação. E a nossa equipe de investigação já está coletando informações na busca da localização dessa vítima. A gente tem muitos crimes, inclusive, ligados à questão dos motoristas de aplicativo. Isso certamente é uma preocupação da família e da polícia, né? Sim. O caso do Ricardo, ele tem algumas particularidades, mas a gente só vai poder finalizar após o termo das investigações. Realmente constatar se é um desaparecimento voluntário ou se houve a prática de algum crime. Mas o que a gente pode afirmar é que a Polícia Civil já está investigando o caso do Ricardo. E eu acredito que nas próximas horas a gente já tenha algum resultado. A titular do grupo de pessoas desaparecidas explica que casos como o de Ricardo são registrados no portal Alerta Desaparecido. Se alguma pessoa tiver alguma informação com relação ao caso do Ricardo, ela pode procurar a Polícia Civil de forma anônima, se for do seu interesse, através do telefone 197, passar todas as informações e a gente garante o anonimato. Todas essas informações contribuem, sim, para o sucesso da nossa investigação.